Continuando as meditações pascais do anjo de Maria Valtorta. Terceiro domingo depois da Páscoa. As arias dizem 12 de maio de 1946. Seria de fato adequado para toda a terra cantar louvores ao Senhor com uma voz exultante, mas se com as faculdades que lhe foram concedidas, os mais baixos da terra o fazem, pois simplesmente realizar aquilo para o que se foi criado é também cantar louvores a Deus. O Criador. O Rei do Homem da Terra. O Rei das criaturas animais. Mestre explorador dos reinos animal, vegetal, aquoso e mineral. É incapaz de fazê-lo. Olha gente. Importante isso. Os atos que nós fazemos simples dos nossos ofícios na terra. Que somos o Rei das criaturas e aquilo que os animais não podem fazer, nós temos que fazer. E isso é louvar a Deus. Muito bom. Nem com ordem, nem com amor. Ordem por meio da natureza animal que o coloque em pé de igualdade com todas as espécies criadas com a matéria. Deixando-o em primeiro lugar na escala dos que vivem na terra. É o homem que está em primeiro lugar. Amor pela natureza espiritual com que Deus o lutou para torná-lo semelhante a si mesmo. Este anel que une a materialidade dos brutos e a espiritualidade dos anjos. Este ser para quem Deus reservou uma vida imortal. Como é que é a participação do homem em Deus. Para quem ele criou um reino de bem-aventurança eterna. Não pode perecer no nada. O homem que viola a ordem e toda a ordem. O homem é quem viola a ordem. Toda a ordem. E portanto ele também viola o amor. Pois a desordem é o ódio. Levando as obras prejudiciais aos irmãos e negligente para com Deus. Mal quem faz mal aos seus irmãos. Usando o superior inteligência com o qual está dotado para causar dano. Quem quem por pouco tempo se acreditando um pequeno Deus. Nessa época for incapaz de homenagear a Deus. E a obediência mostra que infringe a ordem. E portanto está desordenado. E demonstra que odeia seus semelhantes e odeia sim a Deus. Prejudicando os primeiros e ofendendo a Deus de mil maneiras. Confirma a live também que a gente falou. A liturgia recorda este dever do homem. Como vivente na terra de amar e louvar ao Senhor. O primeiro entre as formas de amor reverente por aquele que é digno de todo louvor. Ato prudente que ao recordar o intelecto do pensamento de Deus. Impede todo ser do homem de realizar obras que só quem não tem fé pode realizar. Mas muito poucos aceitam conselho. O convite litúrgico e a terra carece de muitas vozes humanas. No coro da criação ao seu Criador. O mais belo, as vozes do imenso coro são escassas. Pois muitos homens se esquecem de que existem. Porque Deus as mantém. No tempo do salmista. As obras da criação ainda eram reconhecidas como sendo de Deus. O homem agora nega até mesmo isso. E este ser que é incapaz de criar por si mesmo um único caule de feno delgado. O mais inocente e útil nega a Deus. O atributo de Criador. Frequentemente substitui a matéria pesada e obscura no lugar de Deus. O luminoso. E repetindo a frase maldita. Como você, eu sou. A frase do rebelde. Consegue ser o Criador da morte e da dor. Tirando das coisas criadas por Deus que eram boas. Os elementos para criar o que não é bom. O que é tormento e alienação. Uau. Como nos dias do salmista, porém, enquanto com suas obras e seus pensamentos vão contra Deus, contra pedido, contra paz, contra tudo, é claro que também vão contra a sinceridade. Por hipocrisia, cálculo e baixez adulam Deus com falsas celebrações utilitárias. Destinadas a enganar os outros e dignas de ofender a Deus mais do que qualquer ausência honesta de culto. Ó hipócritas que sempre dizem Deus, Deus, enquanto exclamam seus corações, suas obras cobrem a terra. Mas com o que? Com ruínas, dor, morte. A sublime terribilidade de Deus deu coisas boas em seu terrível poder, de acordo com o antigo modo de expressar a grandiosidade ou perfeição de um poder. Ele os deu em seu poder infinito, de acordo com a expressão adequada de reconhecimento de Deus. E essas obras terríveis em poder feitas por Deus cobriram a criação com coisas, seres, elementos, ajudas, leis naturais e leis sobrenaturais que proporcionam edificação, contentamento e vida. Este é o homem sem Deus, pois não tem caridade para com Deus nem com os irmãos, fazendo suas obras verdadeiramente terríveis no sentido atual da palavra. Terríveis, cruéis, que destroem o que Deus fez. Atropelam todo direito e todo dever. Ridiculizar todas as leis naturais e sobrenaturais, anular o amor e causar ruína, dor e morte. O homem pode controlar esta avalanche de ímpios? Ele pode ir individualmente, não cooperando com ela, isto é, liderando uma verdadeira vida, cristã de ordem, justiça e amor. E Deus ajuda esses dispostos, dando-lhes todos os meios para viver com ordem, justiça e amor. Ele lhes concede graça pelos méritos. O homem pode individualmente, não cooperando com a avalanche dos ímpios, liderando uma verdadeira vida cristã de ordem, justiça e amor. E aí Deus ajuda essa pessoa disposta, mesmo individualmente, dando-lhes todos os meios para viver com ordem, justiça e amor. Muito importante isso, não é? Ele lhes concede graças pelos méritos de Cristo. Vai para nós. Sustenta-os com os sacramentos. Amplia a fé com as provas da verdade e do amor de Deus. E desde o nascimento do homem até sua morte, ele nada faz, se não continuar essas ajudas ao homem e outras mais. Todas elas sobrenaturais, entre as quais, não menos importante, está também o ministério dos anjos, para fazer o homem chegar à morte na graça e na paz para receber a glória eterna. Ele pode fazer isso coletivamente, juntando-se a seus outros irmãos com uma irmandade benevolente, uma sociedade cristã contra uma sociedade anticristã, uma família de filhos fiéis ao pai contra uma família de filhos degenerados, que abandonaram o pai das luzes para escolher o pai das trevas como seu pai. Mas o homem é tão fraco que sua vontade não é suficiente para oferecer resistência à força do mal que, em mil formas, percorre o mundo e o corrompe. E corrompe as almas, seja definitivamente ou por sequestros ou assaltos repentinos. O homem sozinho não pode resistir a Satanás, pois Satanás é você mesmo e a carne e o mundo. E então vamos rezar. Nossa, ele está falando que Satanás é o próprio homem, né? Então vamos rezar, anjos, junto com vocês, homens bons, pedindo ao Todo-Poderoso que deu aos reerrantes o que eles precisam para voltar aos caminhos da justiça, para conceder àqueles que já estão neste caminho. Mas quem pode ser arrancado dela por alguma armadilha ou alguma curva de sua vontade? O que eles precisam para ter a força para rejeitar tudo o que é contrário à vida cristã e praticar o que está em conformidade com ela, com firmeza e inconstância até o fim? Isto é, precisamos que Deus conceda a sua ajuda. Então só com a ajuda de Deus nós conseguimos vencer a Satanás, resistir a Satanás. Com a ajuda do Senhor os fracos se tornam fortes, o medroso heróico, o sensual temperante e a justiça é alcançada e as pessoas se mantêm e vivem nela, pois mesmo que alguém caia em uma violência de assalto de Satanás através de uma sonolência espiritual momentânea, vemos que com a ajuda de Deus ele rapidamente se levanta e segue em direção à meta, o paraíso. E agora meditemos nos ensinamentos de Pedro, que pode falar como um mestre tanto pela sua experiência humana como porque foi instruído pela palavra, iluminado pelo Espírito Paráclito, para que pudesse ser o mestre perpétuo da apostólica igreja. Simão de Jonas de Cafarnaum, Cefas de nosso Senhor Jesus. Pedro, para pode falar aos homens como um homem que procurado e foi capaz para se tornar um apóstolo e como um apóstolo sobre quem a chama pentecostal desceu para consagrá-la ao ensino perfeito. Você já meditou ao alma minha sobre o símbolo daquela língua de fogo que você ouviu repousava sobre a cabeça de cada um dos apóstolos, enquanto coroava a Mulher Santíssima com uma coroa? Você o compreende? Geralmente é dito na forma de uma chama para ser perceptível aos apóstolos e para significar amor e luz. Sim, isso também. Mas não apenas isso. O Paráclito poderia ter e teria bastado vindo na grande rajada de vento e penetrado no cenáculo, onde o rito equarístico já havia sido cumprido, a doação de Deus feito carne aos seus fiéis para que Ele estar neles mesmo depois da separação e eles não seriam abandonados por seu amado mestre. Ele poderia ter penetrado e permanecido um globo de esplendor maravilhoso para iluminar as mentes que deveriam falar ao mundo do Deus verdadeiro e do seu Cristo. Mas o Paráclito não se alimentou a isso. Ele também, como verbo encarnado, quebrado, igual em si mesmo, em uma comunhão, em um derramamento e doação de seus donos de sabedoria, infeligência, conselho, ciência, fortaleza, piedade e temor de Deus, assim como Jesus se deu em corpo, sangue, alma e divindade. E visto que apesar da sanguinária e santíssima lavagem no sangue do corteiro, que lhes tinha purificado as almas, mas não destruído a sua humanidade, que deve de lutar por conta própria e evoluir para a espiritualidade perfeita, essa humanidade permaneceu neles, mesmo depois da ressurreição pesada e inaçante. Amor inefável, o Criador junto com o Pai e o Filho, pois a união e a vontade dos três que se amam divinamente são inseparáveis e desejados para criar um novo homem apostólico. A união e a vontade dos três, e essa é a divina vontade, a união e a vontade dos três que se amam divinamente, a vontade divina é inseparável, os dois e os três são inseparáveis pela vontade deles e desejados para criar o homem novo apostólico e assantificado, divinizado, quando o Pai no devido tempo já o havia criado para a vida e o Filho para a graça. E agora o Parácrito agindo sobre essas duas criações, queria completar e aperfeiçoá-los, queimando as escórias mais pesadas e venenosas remanescentes na humanidade do homem apostólico, situadas na cabeça, onde os cinco sentidos se unem a serviço da sensualidade material, onde se encerra o órgão que preside as sensações e transmitindo-os aos órgãos mais remotos, e onde está o agente do pensamento, a cabeça, o ápice do homem, o único animal que fica ereto, quase como se para testemunhar sua realeza, e que por sua ereção, ereto de alto, em pé, parece simbolizar o fato de que, como o Sol reina mais nos picos e nos parafusos de eletricidade natural, desce, então ele, o ápice da criação, o homem, reúne sobre seu divino Sol e recebe os comandos e confortos sobrenaturais maravilhosos de seu Pai, maravilhosos de seu Pai, que está nos céus, mas da cabeça, às vezes, e muito frequentemente formada, com pesadas lajes de sensualidade tripla, o Sol divino e as mensagens do Pai não podem entrar, enquanto os vapores corruptos de uma humanidade corrupta sobem. Ele, o Altíssimo Mestre, disse, É do coração que vem os maus pensamentos, homicídios, roubos, adultérios, fornicações, falsos testemunhos, invejas e blasfêmias, para a cabeça, produzindo pensamentos perturbadores, que são então transmitidos aos órgãos executivos. Mesmo se nos apóstolos não houvesse homicídios, roubos, adultérios, fornicações, falso testemunho e blasfêmias, que multidão menor de deficiências menores, mas ainda indigna de mestres espirituais, estava neles e poderia crescer por orgulho de ser senhores e auxiliados de maneira extraordinária pelos extraordinários dons de Deus. Quantos caem em descrédito por isso? Em quantos os extraordinários dons são uma ruína? Nossa! Está vendo? Mesmo eles tendo a ajuda de Deus de maneira extraordinária pelos dons de Deus, quantos deles caem em descrédito pelas pequenas deficiências menores, que não são homicídios, roubos, adultérios, fornicações, mas são deficiências menores, que são indignas de mestres espirituais, que estavam neles e poderiam crescer, e por orgulho de serem senhores, auxiliados de maneira extraordinária. Então, confirma a live também, que eu falei que os católicos são muito orgulhosos. Confirma a live que eu falei também. Jesus falou através de mim, claro, que o orgulho dos católicos é o que atrapalha bastante a gente, né? Deve-se dizer, na verdade, que a seleção dos espíritos se realiza por causa do pecado, mas pode-se afirmar que não só pela escuridão os cordeiros se separam dos capritos, mas também pelos meios luminosos dos dons extraordinários. Deus frequentemente se derrama com esses dons, mas raramente persiste, pois é posto em fuga pelo orgulho, engano, sensualidade espiritual da criatura, beneficiada por esse dom extraordinário. Então, a pessoa se acha especial demais por ter sido beneficiada por Deus e se acha orgulhosa diante das outras pessoas. Isso é gravíssimo. Nos apóstolos isso não aconteceria. No Filho das Trevas, no miserável Deicida Judas, o dom dos milagres iniciará a ruína do apóstolo. Mas nos doze destinados a evangelizar o mundo não haveria mais ruínas. E eis que o espírito em sua comunhão pentecostal queimando e purificando a sede dos sentidos e do pensamento as cabeças dos homens apostólicos, enquanto ele coroou com amor a cabeça da virgem sua esposa e se aproximou para beijar com o único beijo digno da Santíssima Virgem Mãe, aquela que toda foi agraciada, filha, esposa e mãe da graça, Maria, Rainha dos Apóstolos e da Igreja na Terra, Rainha dos Anjos do Céu, aleluia. Confirmando que a Nossa Senhora é essa pessoa maravilhosa que eu falei ontem, né, no vídeo que eu falei ontem. E agora que eu expliquei o símbolo da quebra do fogo do parágrafo em tantas línguas e de sua queima sobre as cabeças dos apóstolos, voltemos ao apóstolo Pedro, que tendo se tornado espiritual após a comunhão do Espírito, lembrou que tinha sido um homem e com caridade e conhecimento e verdade disse e diz aos homens que são seus discípulos e irmãos as regras para alcançar a espiritualidade que os torna santos. Ele diz, Eu imploro vocês como estranhos e peregrinos que se abstenham dos desejos carnais. Com efeito, o homem cristão é um estrangeiro e peregrino no meio das multidões pagãs. O mundo pagão, nos seus costumes e a própria humanidade, mais ou menos latente, ou menos, ou mais ou menos violenta no cristão, faz com que o Espírito proceda como peregrino e estrangeiro por países que não são seus, desconhecido e perigoso. E nós vemos então que Pedro avisa, Abstenha-se dos desejos carnais, como seres de outra nação que poderia tomar vocês e então fazer de vocês seus escravos. Verdade. É a parte baixa do homem que eu falei ontem também. Proceda com o cautela, pois você não conhece a verdadeira face das coisas ao seu redor. Vigiai, vigiai. Não se ache capaz de vencer essas coisas. Eles podem ter uma boa aparência, ser objetos, uma aparência inocente, ser malandros, as paixões. Cuidado, não façam alianças fáceis com suas paixões. Tenham caridade, mas não deixe o que pertence a outros que não pertence à linhagem escolhida por você penetrar em você. A caridade que ora e perdoa, instrui com ações ainda mais do que com palavras. Mais descrição. Lembre-se sempre que o espírito é mais delicado que uma virgem e que se deflorado não tem mais o belo frescor da inocência. O perdão desce sobre o espírito arrependido e a penitência torna-o mais uma vez aceitável para o Senhor. Mas a memória do pecado permanece. A memória da queda e a memória mortifica e pode ser útil a Satanás também para sacudir espectros nas horas do crepúsculo que todo homem encontra e especialmente na hora da morte para tornar o homem temeroso e desconfiado de Deus. Está vendo? Desconfiado de Deus. Ó, é a culpa, né? Ó, a culpa. Vontade. Ó, suprema segurança de um espírito imaculado dos pecados mortais e dos pecados voluntários. Como devia ser procurada e protegida a suprema segurança para que o homem se alegre de ti. Seja cauteloso, então, enquanto vocês são estranhos e peregrinos. Para o seu próprio bem e para a honra de Deus, você não quer trabalhar para a glória dele? E você deve, portanto, estar empenhada em converter os pagãos escravizados aos sentidos e ao mundo. Mas como você pode ser se os sensuais e mundanos pudessem opor contra as suas palavras o fato de que você é como eles? Tenha cuidado, então, para não provocar reclamações por sua própria conta, né? Dando mau exemplo. Mas ao invés, por suas obras autenticamente sagradas. Tome cuidado para provocar reflexões positivas que preparam a vinda do Senhor aos pagãos do mundo e que no dia de sua conversão, pelo seu mérito, os glorificarão como seus salvadores, juntamente com o grande e três vezes Santo Deus e Salvador. E Pedro disse, esteja sujeito a toda autoridade por consideração a Deus. E daí, Deus talvez proteja certas autoridades desfavoráveis? Ó, não abrigue esse pensamento. Mas o que acumula mérito sobre você? Sua obediência e toda autoridade humana de modo que não se pode dizer que você é rebelde e turbulento e um escândalo para os outros. Ao mesmo tempo, acumula condenações sobre qualquer pessoa que detém a autoridade e a usa iniquamente. Sujeita-se, portanto, até que ponto? No que diz respeito à lei humana. Mas se uma autoridade humana desejar penetrar no domínio de Deus e imponha sobre você leis contrárias à lei divina, então seja livre e capaz de morrer, mas sem trair a Deus e sua lei, por meio de um homem ou de vários homens. E também não faças por cálculo para ganhar o favor dos homens, mas com o espírito sobrenatural que é capaz de distinguir e praticar a boa ordem em oposição ao que é mal e de fazer o que não prejudica o direito à vida, cujas perseguições não o destroem, pois ao contrário levam à vida os fiéis à santa lei. Respeite a todos. Deus deixa a vontade do homem livre. O homem não tem o direito de violar a vontade de seus irmãos e eternamente amaldiçoados são aqueles que, pela violência, impõem a escravidão ao pensamento humano para ter multidões de escravos presos às suas ideias heréticas e perniciosas. Perigoso isso aqui, gente. É muita gente que faz isso. É muita gente, até religioso, seitas, né, que fazem isso. Dentro da própria igreja católica tem pessoas que fazem isso. Sejam leais adversários de seus inimigos ideológicos. Procurem levá-los à sua ideia, que é sagrada pela santidade de vida e não pela eloquência do seu discurso. Mas nunca se rebaixem aos seus sistemas de acusação e violência secretas, de desprezo e calúnia, mesmo que aqueles que o desencaminham sejam irmãos pobres envoltos em ideias heréticas, eles ainda são seus irmãos. Não dê ao rei ou aos chefes de estado maior honra do que você dá a Deus. Você chora por ter feito isso. Você confundiu um homem, um homem miserável, com um enviado de Deus, esquecendo que são as obras dos homens que fala de sua pertença a Deus ou a Satanás. E você está ressentido, ressentindo amargamente por essa sua idolatria tola. Nenhuma idolatria fica sem punição. Tenha isso em mente. Honre as cabeças, então, mas adore somente a Deus. Então você honre os líderes, mas adorar somente a Deus. Ouvir de verdade somente a Deus. Respeite a maior dependência, isto é, a dependência do cidadão aos seus líderes, dos filhos aos seus pais e dos servos aos seus senhores, sem rancor e inveja, sem desonestidade ou traição. Aprenda a ver Deus além do homem e conforme você obedece magistrados, parentes ou mestres, que também podem não atrair o amor. Olhem para além deles e dizem, Pai, eu te servi, eu servi cumprindo sua ordem, que é ser manso e obediente aos líderes da terra. Ó, você verá que é fácil obedecer se você acreditar firmemente que essa obediência é vista e abençoada por Deus como a maior das obras meritórias do homem, como o santo em quem Cristo é tão visível. O vosso São Francisco de Assis diz, a alegria perfeita não reside na ciência ou nas coisas diferentes, mas em fazer a vontade do Pai e ser capaz de sofrer pacientemente as aflições e as tristezas por amor a Deus. Então, obedecer, por exemplo, obedecer tomando a vacina, entendeu? Porque tem gente que ainda tem medo de tomar vacina e é uma coisa que está sendo pedida, né? Está pelos líderes nossos. Então, nós temos que obedecer e sofrer pacientemente as aflições e as tristezas, né? Referente a isso e outras coisas por amor a Deus. Fazer a vontade do Pai, que é obedecer, né? Os nossos governantes. Faz parte obedecer o Pai, obedecer, né? O nosso patrão. Vês, alma minha, que as palavras do apóstolo ressoam nas do Pai seráfico, proclamando uma graça e uma grande graça, poder por consideração a Deus, suportar as dificuldades por ter que obedecer e sofrer injustamente. Mas quando se sofre o castigo pelos pecados cometidos, é sempre expiação. É apenas uma expiação esse sofrimento. É uma dívida que se paga e nada mais. Mas quando sem ter cometido pecado, feito bem, obedecido, é um tesouro que se acumula em seu favor lá para o reino dos céus. Está vendo? E agora te deixarei, alma minha, sob o manto da esposa coroada, do Espírito Santo, a Rainha dos Apóstolos. Portanto, das vozes e das grandes vozes. E por causa dela, da missão dela, que se perpetua para todos sempre e de todas as vozes que cumprem com mérito a sua missão para a glória de Deus e a salvação das almas. Ela é, portanto, a tua rainha, o vós. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Vê-te. Amém. Amém. Amém.